E aí gente, eu sou Deus, tá ligado? Mais um vídeo, cara, mais um vídeo aqui, um 2 em 1, cara Não, isso aqui não é sugestão, não Mas eu não peguei a sugestão, porque eu peguei uma sugestão, um de cada pessoa E agora eu tomei sem tempo, né, então eu não fui atrás dos prints Mas eu peguei aqui o 2 em 1 do Footrap, né Que o pessoal vem pedindo há um bom tempo aí, vídeo do Footrap e tudo mais E eu nunca trago, né, mano, eu trouxe um nesses dias aí, junto com o do Taos, se eu não me engano Uma coisa assim Mas eu trouxe só um, né, eu comecei a focar no Taos também e tal Eu vou trazer hoje 2 do Footrap aí, né, pra ver se vocês gostam, né Isso aqui foi 2 sugestões aí que já pediram algumas vezes no canal Rap do Neymar, o monstro do futebol E rap do Falcão, né, isso aqui pediram depois que eu trouxe o do Falcão lá do Footparodias, né E aí, né, já pra aproveitar, eu ia trazer só o do Neymar Mas já como pediram o do Falcão também lá, aí eu vou fazer o 2 em 1 já, tá ligado? Aproveitando que a gente trouxe Neymar e Falcão recentemente no canal aí E vamos ver, mano, beleza? Começando com o do Neymar primeiro, né Que aqui são 2 futebol diferentes, né Um de campo e outro de salão, né Mas vamos ver, mano, vamos ver Porque eu menos sou desconhecido do Falcão, né, cara Porque eu não acompanho o futebol do salão, assim Que é o Futsal, né Eu não acompanho, eu sei quem é o Falcão, obviamente Eu não sabe quem que é ele, mas eu não acompanho Eu não via os jogos dele, os lança deles, os bagulho e tudo Eu sei que hoje ele é empresário do Luvo de Pedreiro lá, né Uma coisa assim E o Neymar também, tipo, onde eu acompanhava ele É só quando ele jogava no Samson, né O futebol de fora eu não acompanho hoje, mas enfim Só pra dar uma explicada aí pra quem é novo no canal Sobre o meu conhecimento, sobre o entendimento que eu vou ver do vídeo aqui Beleza? E é isso, se vocês quiserem mais footrap, tá bom Eu peço que vocês deixem um bom feedback no vídeo com um like Um comentário, tá ligado? Que aí se eu ver que o feedback foi bom Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Eu trago mais footrap, entendeu? Então se vocês acham zero e mais vídeos de footrap aí pra mim, né E é isso, pode ser conteúdo de outros canais também De qualquer coisa relacionada ao futebol Que eu sei que vocês estão gostando Só dependo de vocês comentando aí embaixo Que eu olho todos os comentários, tá bom? São cinco vídeos por dia e vamos tentar variar bastante no pedido E é isso, vambora Para o teu, mano Rap do Neymar Play Tipo um funkzinho, como é isso? Agora sim Agora sim Lá pelo Santos em 2009 Foi onde começa a sua trajetória Quatro anos se comia e muitas vitórias E em pouco tempo entrou pra história Foi o rei da América e na Liberta Ele jogou tanto que o Santos ganhou Depois da era Pelé no Alvinegro É ele quem tem mais gol É show que ele sempre quer dar Adversário fica pistola Saudade de escala Neymar Imitar com ele no Cartola Protagonista no 5x4 Contra o Flamengo De Ronaldinho Lembra o golaço que lê o busca Se não lembrar Pergunta pro Angelim Quando Ney está em campo Alegria Eu demonstro Renê Simões Estava certo Ali se criava um monstro Ney monstro no futebol Jogando espetacular No time pra qual você faixa Certeza que Ney seria titular Se a vida virou um big brother E ele tá sempre No paredão Muito cobrado No extra campo E criticado por simulação Mas tá sempre na mira dos flash Você que é anti Fica em choque Mas se nem sempre é notícia É porque vocês dão ibope É jogador raro Jogador caro É craque é claro Benito é bravo Nossa, que cobrado Nossa, que cobrado Pai tá no paredão Pai tá no paredão Pai tá no paredão Sim, agora ele é E da seleção é o segundo Por enquanto atrás só de Pelé Seu repertório de dribles Deixa o marcador no chinelo Teve até uma vez que deblou E o juiz aplicou um cartão amarelo Que cadeira Que cara foi isso aí, mano? Opa Mas ele já foi Não vende garfo Que hoje é sopa Muito caçado em campo Seu estilo é de alto calibre Só que o craque é vingativo Bateu Ele devolve no drible Neymar, tu és zica meu chapa Artista da bola e feroz Contigo em campo é outro nível Continue jogando por nós Mano, esse rolinho aqui Meu irmão Isso aqui eu acho muito humilhante Não é qualquer caneta Isso aqui, cara Isso aí não é qualquer caneta Que você dá no cara, mano Isso aqui é uma sutileza Que você faz isso aqui É uma tranquilidade Uma frieza Tá ligado? É uma humilhação Que você vai fazer Precisa que você só rola a bola Só rola a bola um pouquinho Assim pra frente Isso aí é o Tom Emba das pernas Tchau, passou reto Tranquilo Falou Isso é de uma aliação gigante, mano Isso aqui eu acho muito bonito Cara, esses rolinhos assim, mano Olha isso aqui, cara Como o cara vai seco, tá ligado? E o movimento é sutil Tá ligado? Olha isso Nível Continue jogando por nós Jogador raro Neymar Jogador caro Meu Deus É craque, é claro Neymar Nem tu é brabo Jogador raro Neymar Jogador caro Neymar É craque, é claro Tá ligado só Tá mal Muito bom, muito bom, muito bom Curti, curti Muito bom, velho Parabéns, Fute Paródia Muito, muito legal aqui Curtir Essa pegada Mais rap, né Que nós tava trazendo Tudo É mais Fute Paródia Se nós trazem pro canal Nós trazem todo dia Fute Paródia pro canal, né E é tudo quanto é tipo de música, né Fute Paródia não costuma trazer Rap, né Já vimos um rap pro outro, né Nas paródias do Fute Rap Mas são tudo música variada, né Agora isso aqui bem pegada rap mesmo Batida monstra, batida louca Muito da hora, mano O cara canta bem também, mano Curti a letra Muito bem feito os raps do Fute Rap aí, mano Parabéns nosso cara aí Curti Ele falou Ele passou Ele pegou do momento lá Do começo do Neymar, né Dando uma resumida Assim, não é uma resumida Tipo É, dá uma resumida Praticamente Pegando no começo Até chegar, né Onde ele tá hoje No PSG, né Interessante Interessante Meio que mostrou a trajetória dele aí Mostrando que o cara é brabo Brabo demais Parabéns ao Neymar Parabéns ao Fute Rap Vamos ver agora Do Falcão Rap do Falcão, mano A única coisa que não viu Do Falcão aqui Foi esse aqui Exatamente Tá aqui Tá aqui o vídeo A despedida do Falcão Do Fute Paródia Não viu ontem Inclusive, tá Dá uma olhada aí no canal Fechou? E é isso Vamos ver aqui agora Rap do Falcão Esse aqui Eu já sou Já sou Fechou mais leigo ainda, tá Eu já era leigo Quanto ao Neymar Imagina com o Falcão Agora Play Nossa Nossa Cara, que da hora Pega a visão Pega a visão Ninguém supera esse homem Nossa Pelé do Salão Feche suas pernas Pra ouvir esse som Se não a lenda Te dá uma caneta Só de abrir esse vídeo É o bom Você já levou Foi em duas lampretas É que ele é showman Vai Tá tudo bem Não fique tenso Levar um drible do craque Não é o ilhação É isso Perfeição Melhor que ele Só o outro Ele deixa umas quadras Pra ele é normal Nossa, que lindo isso aí Vem, eu ouvi no futebol Mostrou pro mundo Que é um futsal Joga brincando Mas não tá de brincadeira Dá pra saber Que ele é sempre o capitão São mais de 3 mil gols Em sua carreira Caramba Você é o maior artilheiro Da seleção É, eu sei que são Vários Os jogadores Que também tem a sua importância Só que Falcão É o rei das quadras Negar os fatos É ignorância Olhem os números Contem os títulos Olhem o que jogou Esse monstrão Nossa Acolha o pé na calçada Da palma Tá lá registrado Então convenhamos que Reia Falcão Pega a visão Ninguém supera Esse homenhação O cara é mito Jogava burrito É gênio das quadras Nossa, isso aqui Eu achei lindo também, cara Eu vi no futebol de paródia Também isso aqui Olha isso Reia Falcão Pega a visão Ninguém supera Esse homenhação O cara é mito Jogava burrito É gênio das quadras Pega a visão Nossa, esse aqui também É cheirinho demais Vem, eu vi no futebol de paródia Ele levou alegria Pra tudo que é canto Tudo que é canto Onde jogou Encantou Camisa 12 Ele fez virar um manto O mito não tem limite Um vai dar um não Fala que não Até parece O FIFA Street Mas isso tudo Meu parceiro é Falcão Não teve uma fase Não treme na base Não corre de intimidação É que quem vem Da periferia de Sampa Sabe bem como lidar com a pressão É um futebol de quebrada Que o mito levou para as quadras Sem nunca perder a essência Em qualquer lugar É assim que jogava Jogo festivo é carretilha giratória Nossa 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 Nossa, que golaço E tem o Demb Que é chamado de Falcão Chapeuzinho Tuco, toma um argentino E o Uruguai Fica de bunda no chão E aquela copa Meu Deus Quanto quebrou o cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus O cara quase se quebrou sozinho Que isso Nossa Nossa Beijo Hum 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 Da hora Da hora Ah, tem os clubes também, né? Que clube que ele jogava? Sem cena seleção Que clube que ele jogava? Era o Santos ali? No começo do Santos? Tem os clubes do futsal também, né? Ele tava com outras camisas ali Eu vi ele com uma camisa branca Depois do camisão desilistrada É o Santos? Que passe ele fez! Esse jogo está... Mano Bravo Bravo demais Curti Deixa eu passar o anúncio Pra os caras ganham dinheiro Mas os caras merecem É... Mano, interessante Só não vou ver aqui, né? Não vou mostrar no canal Mas deixa rolando É... Parabéns Curti demais, né? Isso aqui Não é uma batida bem... É uma batida lenta Mas é uma batida pesada, tá ligado? Curti pra caramba Esse futrap aqui Curti, mano Esse canal é interessante, mano Eu gosto muito de rap Pra mim É meu gênero de música favorito aí E aqui, mano Me pegou pra caramba Tá ligado? Metendo uns lances muito bonitos Do Falcão aí, mano Eu gostei de conhecer Esses lances aí Porque eu não acompanho futsal Todo mundo sabe quem é o Falcão Obviamente Mas eu não via Eu não via o futsal Eu não via os lances dele, né? Achei muito bonito aquele lance Aquele lance dele Dribando os três caras lá, mano Ficando Uns caras meio perdidão, tá ligado? Aquele dele dando uma de cocanhar Cobrindo um goleiro Esse aí, cara Esse aí Quase o cara quebrou inteirinho Sozinho ali, cara Do Uruguai ali, né, cara? Aquele falou Que ele mencionou ali Meu Deus Os caras se abrindo sozinho Se entortou tudo ali Caramba, mano Os caras se machucou, né? Aparentemente Parece que ele caiu Reclamando de dor ali Mas, pô O cara se machucou sozinho ali, né, cara? Caramba, velho Aí é foda, né? O cara parecia brabo demais, né, mano? Muito bom Muito bom Os Falcão aqui, cara Legal Interessante, velho Se vocês tiverem mais algum vídeo Relacionado ao Falcão Se vocês quiserem me recomendar, tá? Ou tipo, sei lá É que nem eu falei Nos outros vídeos, né? Pra vocês me darem ideia De vídeos diferentes, né? Relacionado ao futebol Além de música, né? Então uma ideia Se vocês quiserem Por exemplo Ah, é uma ideia aí Traz lances do Falcão Entendeu? Traz gols do Falcão aí Tudo mais De algum canal Sei lá Uma coisa do tipo Só dando uma ideia Pra vocês E caras no risqueiro, né? Pra dar uma diferenciada Aqui no canal Porque são cinco vídeos por dia, tá? Pra quem não sabe Então, mano Pra dar uma diferenciada No conteúdo aí Vocês podem recomendar Os vídeos diferentes Pra nós também Tá bom? E é isso, mano Tamo junto A atenção foda Muito obrigado por tudo Muito bom o footrap aí Os dois Tanto do Neymar Quanto do Falcão aí Se quiserem mais footrap É só deixar nos comentários aí Fechou que eu vou estar sempre olhando Tamo junto É nóis Até o próximo vídeo E falou, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau